Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre os eventos que entraram essa semana aí. Os eventos foram bem merda, eu estava dando uma olhada aqui por alto, está bem ruim, bem fraco, eu estava pensando até que tinha alguma coisa de bom, mas eu vou falando aos poucos deles aqui para ver se a gente acha alguma coisa interessante aí que eu posso estar indicando para vocês estarem investindo, entendeu? Mas por alto está bem ruim, é o melhor evento para se guardar as coisas, guardar cupom, guardar os lingotes aí para estar gastando num próximo que possa estar vindo aí no futuro. O primeiro evento que está aqui é o festival das flores de cerejeira, essa roleta aqui é bem merda, só dá coisa zoada, acho que o melhor que tem aqui se bobear é o churrasco, então é rodar para pegar churrasco mano, churrasco é o melhor prêmio dessa roleta aqui, estou zoando mano, mas não só tem coisa ruim, acho que o fragmento da hino talvez se você tiver sorte aí você pega para poder, só para usar de roupinha, tá ligado? Mas é um evento bem merda, bem fraquinho de prêmio, acho que nenhum cara que está começando agora merece ganhar esses bagulho aqui, então vamos para o próximo que já, aqui é muito ruim, compensação de consumo diário, isso daqui é para os casher né, os casher safado aí, isso daqui é bom se você for gastar para tentar pegar os cupom de desconto, então, mas é bem caro para poder pegar um cupom de desconto interessante, entendeu? Um de 30% aqui você tem que gastar dois mil lingotes, lingotes para esse porra, então tá bem caro, bem salgado o bagulho aqui, então também não recomendo, eu fiz o gasto de 300 aqui porque eu tinha, mas é bem ruimzinho, tá ligado? Talvez eu vá usar esse cupom de desconto aqui amanhã, aí eu já explico para vocês aonde que eu vou usar, o pacotinho que vem aqui até que é legalzinho ó, vem 20 cupom, mas o problema é que você tem que gastar o lingote, não é um negócio que você só coloca na conta, entendeu? Então você tem que gastar essa certa quantidade de lingote para estar conseguindo o prêmio, então é bem zoado. O próximo aqui é aquele baúzinho lá que você vai comprar, ou você compra, ou você adquire as chaves fazendo fase de história, ou as de elite e ganha as chavinhas para poder estar trocando aqui, por fragmento de ninja, pelos prêmiozinhos. Os ninja tá, é um preço razoável, entendeu? Não é tão caro, se você for ver pelo lado de que vai gastar, mas eu também não recomendo gastar nisso daqui não. Os ninjas são bem, bem comum, entre aspas, o Killer Bee e o Daru, você pega no baú lá, tá tranquilo, então não tem porque ficar investindo neles, e o Nagato é um ninja forte, mas ele é ele é bem específico, para uma compi bem específica, num negócio que você pode usar em qualquer compi sua, ele é um ninja forte, mas não vale 40 pontos para um fragmento não, ele é bem, tá bem caro aqui, então não recomendo gastar em fragmento de ninja aqui, ao menos que você esteja, sei lá, faltando 20 fragmento para poder botar um Daru e um Killer Bee 4 estrelas, aí você gasta, mas de outra forma, tá bem caro, para pegar ele completo, entendeu? Para pegar os ninjas completo. O pagotinho de Magatama aqui é interessante, o foda é que só pode trocar cinco vezes, talvez eu vou trocar neles, porque Magatama de nível 4 ia dar uma XP fodida. O bagulho de polimento também tá legal, agora que a gente tá sem os polimentos no evento mensal, talvez seja interessante trocar nos polimentos também, e refino médio né, para quem tá usando ainda aí, é interessante estar gastando também, então fica nos três aqui, ver qual que mais te interessa. Eu vou ficar nas Magatama, porque é o que tá mais custo-benefício aqui, por ser de nível 4, então eu vou ficar com elas dessa vez, mas é um eventozinho bem caro, se você for pegar ninjas. Desconto diário, esse daqui eu acho bem interessante, mas certos dias, não são todos os dias, tipo hoje assim é uma bosta, mas o segundo dia aqui no caso, você já tem uns selos de refino, tá ligado? Eu talvez vá pegar esses 20 de avançado aqui, eu talvez use o meu cupom desconto né, que eu ganhei de 10%, então talvez eu use, 10% é para esse pouco, mas dá uma diferença absurda quando você compra em bastante quantidade, então para comprar esses 20 aqui, vai ter um descontinho legalzinho, mesmo com os de 10%, então é interessante você tá gastando aí, ou no médio ou no avançado, dependendo de qual você for usar. Tenten eu não recomendo agora, porque tá pegando ela no baú reanimado, então esquece a Tenten, não precisa comprar ela aqui não, vai de refino se você for gastar no segundo dia, porque o segundo dia tá da hora. O terceiro dia aqui também é muito bom, porque tem os polimentos, talvez eu pegue os 50 de cada aqui, que eu tô querendo juntar pra poder dar uma melhorada neles, e o preço deles em cupom aqui tá bem legal, se você usa um desconto de 10% o bagulho fica legalzinho, não cai tanto, mas já dá uma diferença boa no final, porque você vai comprar 50 né, então em bastante quantidade o desconto fica melhor. E lembrando que se você usar o cupom e acabar comprando um aqui por exemplo, você já perde o cupom do desconto entendeu, então você ou você usa o cupom se você for comprar tudo ou nada. Se você deixar para comprar um só e depois se arrepender e quiser comprar mais, o cupom já era. Então fica esperto aí na hora que for comprar. Se você ativar o cupom e comprar um só e quiser comprar mais depois, vai ter que usar outro cupom. 4º dia é bem tabajara né, umas magatama, narutsenin, coisa assim zoada para comprar. Aqui a gente pula. 5º dia é outro bagulho zoado também, o shikamatsu aqui, um ninja bem bosta. Os tecidos que, tipo, nem deveria vender essas porra, a gente pega de graça lá no cdc. E quem já tá há bastante tempo aí já tem isso daqui pra dar com pau. O sexto dia é interessante pelas linhas média que tá vendendo. As linhas boas nem tanto porque eu acho bem salgado o preço ainda, mas tem uns caras ainda que vai gastar nisso, entendeu. Mas eu acho bem caro, ainda mais que você usa 8 linha boa pra tá o pano. Mas a linha média eu acho bem nice o bagulho e talvez eu vá pegar algumas dela aqui, pra tentar dar uma avançada lá na minha veste. O preço não é tão barato, mas ó, se eu for ver por 20 aqui, se a gente pega um descontinho de 10, 20%, dá uma ajudada boa na hora de comprar 50. Se é pouco nível né, porque usa 5 a cada nível, mas dá uma boa alavancada lá na veste. O sétimo dia é bem zoado também. Então o sétimo dia você pula, você finge que você nem viu. Vamos pro próximo evento aqui, o loja de aniversário. Isso daqui é interessante porque tem uma lista de prêmios que vão chegar aqui. Não pelos ninjas, os ninjas você pula, mano. Esses vêm aqui são tudo zoados. Se você for pegar fragmento dele, está bem caro, ó. Não recomendo. O Iruka até que tá num preço legal, mas você consegue pegar ele de outras formas. Ao menos que você não tenha, mas você não tem. Se tiver cupom parado aí, pegar ele tipo duas estrelas, você tá vendo no comecinho do jogo, vai sair por uns 680 cupom, 660 cupom. Não sai tão caro, ele é um ninja bem forte, então o Iruka aí, para o pessoal que tá começando, usa bastante. Ao é Tabajara, mal usam ele agora, então o Ao você esquece. Shoujuru tá bem caro, nem compensa pegar ele. Meio piorou, mano. Meio você... Deixa pra pegar no baú lá. Então, e essa lojinha aqui de aniversário, ela vai ter uns itens à venda aqui, diariamente. Eu vi que tem bagulho de chave de caverna, uns negócios assim. Então, dependendo do preço, pode até compensar. Então, fica de olho nessa loja aqui, que ela vai se renovando todos os dias. Ela, todos os dias da meia-noite, ela se renova. Então, vai aparecer prêmio, é... Produtos novos aqui. Então, aí a gente vê o que que vier baratão aqui. E, às vezes, pode estar compensando comprar. É só ficar de olho aqui, diariamente aí, que vai vir coisa nova. A grande roleta, né? Aquele negócio, aquele evento que você faz as... os bagulhinhos diários e pega chave. Você pode pegar 20 chave de graça. E pode estar girando a roleta aqui. Essa roleta aqui, que eu ia falar até que é do 0%, né? Porque eu... Porque tem um haikage... 80 fragmentos do haikage. Eu ia falar que é 0%, mas, na verdade, vou até botar na tela aí. Teve dois malucos aqui do servidor que pegou já. Então, não é 0%, mas é isso. O pessoal que pegou aí, o Tass13, teve mais um outro maluco que pegou, que eu não lembro o nome. Eles... É... Não posso dizer que eles são, tipo, é galera que não joga, entendeu? Mas não é os cacher, tá ligado? Eles são um pessoal que joga bem de boa, bem casualzão. Eles têm, tipo, 35k de força. Então, você vê que a molecada que acabou tirando, não é os... Não é os top do servidor, o pessoal que caixa bastante, que investe bastante. É o pessoal bem casualzão que tá pegando. Como todos os eventos, né? Geralmente os... Opa! Sai, mano! Hoje só vem pro Jopiá aí. O pessoal casualzão que acaba pegando esses ninjas. Igual a tartaruguinha lá da roleta. Foi o pessoal com conta fake. O pessoal mais casualzão que pegou. Então... Mas é sorte, mano. Isso daqui não dá pra dizer que é só os caras fracos que vai pegar. É muito da sorte, mas é bom saber que não tá 0%, né? Então saiu pro Tass aí. Parabéns o Tass aí que pegou. Vai brincar de Raikage agora lá nos level 70, lá nas Batalhas dos Sábios. E... Tá vindo... Magatama é bom, né, mano? Essa roleta aqui tá bem legal, porque se você não... Tirando a moeda e o pergaminho de invocação, os outros prêmios são bem top. Então... É uma roleta a se pensar em gastar, entendeu? Já que o Raikage não tá 0%, E tem magatama arco-íris aqui, nível 5. Não é uma magatama ruim, não. É... Não é uma roleta ruim, não. É... Uma roleta a se pensar aí. Eu rodei 60 vezes. Tirando as 20 de graça, né? Eu comprei 40 aqui. Então é algo a se pensar aí. E eu não peguei nada. Já digo que eu não peguei nada. Peguei polimento e bagulho de proteção, mas são coisas boas, entendeu? Não é coisa ruim, não. Então é algo a se pensar. É... Pacote diário. Faz tempo que esse bagulho tá aqui. Eu acho que ele vai continuar pra sempre agora. Sempre que você fizer uma recarguinha lá. Eu fiz o de 300 e pouquinho. É interessante tá pegando o primeiro pacote, que eu... Que eu sempre recomendei aí. Eu gosto dele. A promoção aqui do pessoal que for pegar a medalha Jouninho, ó. Tá bem barata a medalha. Tá compensando pelo tempo que ela fica aí, pelo... E pela facilidade que ela dá, né? Ela dá uma bastante facilidade pra você tá administrando a conta aí sem... Sem... Precisa gastar muito tempo. Pra fazer os bagulhos diários e tal. Ela facilita bastante nisso. E o preço tá bem... Bem convincente aqui. Bem acalhar. E se você já tiver a medalha Jouninho, você pode resgatar esses prêmios aqui, ó. Que tão aqui embaixo, ó. Eu já retirei o meu. Então é bem legal aí pra quem não tem medalha, ó. É a chance agora, mano. Presente de aniversário. Esse aqui eu queria testar com vocês. Tanto que eu nem usei ele, ó. Eu fiz aquela recarguinha pequenininha, igual eu falei. Aí aqui tem pra mim retirar 20% do que eu recarreguei, no caso. Eu não retirei nada, ó. Eu vou retirar aqui com vocês pra gente ver como que funciona. E depois eu vou enviar o cupom pra galera da guild aqui. Pra ver como que funciona também isso. Porque pelo que eu tô... Pelo que eu entendi aqui. É... Eu posso enviar 34 cupons. Mas agora eu não sei se vai 34 cupons pra cada membro. Ou se é 34 cupons que vai ser dividido pra todo mundo. Porque aí é muito paia, mano. Eu pensei que era 10% pra cada um. E não 10% pra ser dividido pra geral. Então vamos ver. A gente vai descobrir isso agora. Eu vou retirar a compensação dos 20% aqui do que eu fiz. Olha lá, ó. 69. Então 69 é o... Os 20%, né. Da... Da recarga que eu fiz. E aqui tem cupom enviados aqui. Vamos clicar aqui pra ver. Olha lá. Presentes. Esse presente é pra jogadores sortudos. Você não pode retirar. Ué, não entendi, mano. Cupons. Colocar aqui. Ah, pera aí. Ah, tá. Parece que eu entendi, ó. É... Eu tenho 34 cupons pra mandar. Aí aqui eu escolho quantos presentes eu quero mandar. Tipo, quantas vezes eu quero mandar esse número de cupons, eu acho. Então vai ser... É aleatório mesmo, entendeu? Eu tenho 34 cupons aqui, ó. Eu vou escolher aqui. Colocar 34 cupons. E presentes eu acho que como... É o número de jogadores, no caso, que... Que podem estar recebendo, é isso? Ou quantas vezes que vai ser enviado. Não sei, mano. Eu vou apertar 34 aqui e vou mandar confirmar, mano. Um presente só. Olha lá. Envio bem sucedido. Vamos ver o que aconteceu lá no chat. Veio um bagulho no chat aqui, mano. Olha lá. O Trafal pegou meu presente, ó. Então o Trafal ganhou. Parabéns pro Trafal. Ele ganhou 34 cupons. Do Casher aqui. Então eu acho que é tipo um sorteiozinho que ele faz. Como eu apertei em 34 cupons e mandei um presente, no caso, então ele pega uma pessoa da minha guild e manda os 34 cupons, entendeu? Se eu tivesse botado dois presentes, eu acho que ele dividiria esses cupons pra dois e assim vai indo, entendeu? Olha lá. Olha lá. Ele falou que catou 34 cupons aqui. Então foi isso mesmo. O Trafal pegou os 34 cupons lá solo. Ah, é legal. Até que é legalzinho, né? Sei lá. Pelo menos você acaba presenteando alguém. Foda que é aleatório. Vai que manda pra algum inativo, alguém que tá 14 dias sem jogar e fodeu. Mas que bom que foi pra um cara que tá ativo aí, que é firmeza no bagulho. Então é isso, mano. Eu acho que foi todos os eventos. Já tem o treino máximo, né? Eu vou tá fazendo com vocês aí então o treino máximo, mas não nesse vídeo. No próximo vídeo eu faço aí o treino máximo com vocês. Pelo menos o começo dele. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi todos os eventos já que você tá tendo nessa semana aí. Brigadão pra quem assistiu e até o próximo vídeo, mano. Deixa um like aí se você gostou. Abração. Falou pra vocês.